Olha só, primeiro vídeo gravado em 2023, não é o primeiro vídeo do ano, mas é o primeiro vídeo gravado no ano. Um feliz ano novo, rapaziada, que a gente tem uma temporada incrível, que a gente veja o Furacão conquistando títulos, tendo vitórias, como foi em 2022, vitórias históricas, vitórias que entram realmente pro patamar ali de jogos mais importantes da história do clube, como foi a classificação contra o Palmeiras, como foi a classificação contra o Estudiantes, contra o Libertar, que a campanha Libertadores ficou marcada e a gente espera que jogos desse patamar sejam vistos em 2023 também, que é um ano que eu estou muito animado, eu estou com uma expectativa muito grande pela manutenção de um grupo. Eu já vinha falando em outros momentos que essa manutenção de grupo era algo que ainda faltava para o Atlético, para a gente ver o sucesso do clube ainda mais estabelecido, o sucesso do clube ainda mais concreto, sabe? Porque o Atlético sempre tinha mudanças importantes de 2021 para 2022, por exemplo, a gente perde o Nicão. Nas outras temporadas vocês vão lembrar, então, assim, isso me anima muito, isso me faz acreditar que o Atlético não começa 2022 como muitos times começam, que é uma ideia de time. Isso é muito interessante. O Atlético Mineiro do Corde é uma ideia de time. O Flamengo do Vitor Pereira é uma ideia de time. Mesmo com o grupo sendo mantido durante muito tempo. Mas qual vai ser a ideia do Vitor Pereira estabelecida dentro desse time do Flamengo? Vai manter Pedro, vai manter Gabigol juntos? Então, assim, é uma ideia. O Corinthians do Fernando Lázaro é uma ideia de time. O Inter do Mano é um time concreto. O Palmeiras do Abel é um time concreto. E o Atlético do Paulo Turra é um time concreto. Tem muita gente curiosa pelo que pode esperar do Paulo Turra e eu vou falar para vocês. É uma sequência de trabalho. Não vai vir uma ruptura muito grande. Se fosse para vir uma ruptura, a gente tinha buscado outro treinador. A gente tinha buscado uma nova filosofia dentro do mercado de treinadores. Independente se o treinador é bom ou se o treinador é ruim, a ideia dele ali fica sempre muito clara. E o Atlético optou por uma sequência de trabalho, levando em consideração tudo o que foi feito na temporada passada. A entrevista do Pracidele e do Wesley no Furacão Live, inclusive assinem o Furacão Live, vale muito a pena. Eles deixam muito claro isso. É uma sequência de trabalho. É uma extensão de tudo o que foi feito. E isso, para mim, é positivo. Porque, repito, não é uma ideia de time do Atlético. É algo concreto. É algo que a gente olha, que a gente observa, que é um Atlético que tem seus erros. E a gente torce para que esses erros sejam corrigidos. A gente torce para que esses erros sejam consertados. Mas, como qualquer time de futebol, o Atlético tem seus erros. E tem várias qualidades. Várias qualidades que, sim, devem ser potencializadas. O próprio Pracidele, ele fala nessa entrevista. A gente já sabe o que a gente tem que trabalhar para ter um ano melhor. Então, assim, é até algo concreto para ser trabalhado em cima. Vocês já pararam para pensar isso? O Atlético, com poucos reforços, o melhor cenário para o Furacão nesse momento é a gente chegar e começar a jogar logo. para que esse time concreto, ele ganhe mais possibilidades de se tornar algo melhor, algo maior. Porque a gente sabe o teto que esse time entregou, pelo menos na temporada passada. O teto que esse time bateu. E esse teto, ele pode ser maior. Mas, com poucos reforços, com pouquíssimas mudanças, tanto para o torcedor, quanto para o elenco, o melhor cenário é estar em campo. Se o Atlético tivesse contratado oito jogadores, eu falaria, porra, é um Atlético que vai precisar de tempo de treino, é um Atlético que vai precisar de tempo de gramado ali com o Paulo Turra, administrando os treinos, é um Atlético que vai precisar se conhecer. E nada melhor do que o treino para se conhecer. Mas o Atlético, primeiro, já se conhece. Os reforços que chegam, alguns já são até conhecidos. Se tu para para pensar, dos quatro reforços do Atlético, três já conhecem o clube muito bem. Madson, Jajá e o Zé Ivaldo. A única grande novidade é a regada. Então, assim, são caras que vão chegar e vão dar bom dia para o porteiro. São caras que vão chegar e já vão buscar ali o cantinho deles no vestiário, porque eles já conhecem o clube. E, querendo ou não, esse grupo de jogadores já conhece eles. E a gente já conversou aqui sobre esses jogadores. Alguns, acho que somam consideravelmente em determinadas posições. Eu acho que, por exemplo, o Zé é um cara que eleva o nível da zaga. Eu acho que o Jajá pode te entregar algo que os pontos não entregaram em peso na temporada, que é essa pólvora mais perto do gol. O Jajá, mais perto do gol, ele conseguiu ser muito desequilibrante com a camisa do Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, são minorias dentro do elenco do Atlético. A maioria é quem fica. A maioria é quem estava no passado. A maioria foi quem roeu o osso e teve que saber superar todas as expectativas, superar todos os prognósticos, para, por exemplo, ser um finalista de Libertadores. Aí, Thiago, mas você bate muito nessa tecla de finalista de Libertadores. É porque o Atlético chegou no topo do futebol sul-americano, eu já falei para vocês. Está muito claro que o sonho do Atlético atualmente é ser campeão da Libertadores. Então, assim, quando você chega muito próximo do seu sonho, você precisa reconhecer que foi algo válido. Óbvio, a gente quer ser campeão. Óbvio, a gente quer o título da Libertadores. Mas tudo o que foi feito em 2022 dá uma maturidade muito grande para o Atlético na competição. E essa maturidade vai ser muito bem-vinda em uma temporada que, repito, é um Atlético concreto. No começo de 2022, era uma ideia de Atlético. E talvez a gente tenha se decepcionado em vários pontos nessa ideia de Atlético. Mas foi um Atlético que foi se formando, que foi se consolidando. Não é um Atlético limitado que chegou, assim, a um ponto que não possa melhorar. Pode melhorar. Até acredito que vai melhorar. Mas a gente já sabe mais ou menos as coisas, sabe? Então, assim, o Atlético vai ter basicamente quatro meses de Campeonato Paranaense antes que comece a Copa do Brasil, antes que comece a Libertadores e antes que comece o Campeonato Brasileiro. Todos começam lá para abril. Até abril, o Atlético precisa ganhar o Campeonato Paranaense. Que é importante sim, a gente vai falar disso no próximo vídeo. É importante sim ganhar no Campeonato Paranaense. Mas o Atlético para jogar um futebol um pouco mais leve. Um Atlético para jogar um futebol um pouco mais dominante. Um Atlético para consertar os erros, não sofrer tanto na bola aérea. É um Campeonato Paranaense importantíssimo para o Atlético. Um Campeonato Paranaense que, assim, em muito tempo parecia um campeonato que o Atlético não queria olhar. Mas se o Atlético resolve jogar com o time principal, primeiro ele tem que ganhar. É assim, eu não sou um cara que fala muito de responsabilidade e obrigação no futebol. Eu acho que o futebol, você precisa ser competitivo, que naturalmente os frutos eles vêm. Mas esse Campeonato Paranaense, o Atlético precisa ter uma responsabilidade diferente ali com ele. Precisa ter um carinho diferente ali com esse Campeonato Paranaense. Porque, enfim, vai fazer bem para o clube, vai fazer bem para a autoestima. Mas, além disso, jogar bem no Campeonato Paranaense vai te dar uma confiança que você pode jogar bem em outros contextos. Em outro nível de competitividade. Se tu joga bem contra o Azuri, se tu joga bem contra o Maringá, se tu joga bem contra o Cascavel, já é um início para você começar o Campeonato Brasileiro jogando bem contra Goiás, contra São Paulo, contra Bragantino. Em breve vai ser um contexto que você vai jogar bem contra o Flamengo, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro. Assim, é um desafio. Entregar um futebol mais atrativo é um desafio do Atlético. Porque começa no Campeonato Paranaense. E, assim, eu estou doido para ver esse Atlético em campo. E esse Atlético tem que estar doido para estar em campo também.